Olá, gente, meu nome é Vânia, eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive com a DF Casa Imóvel, né? No ano passado, no finalzinho de dezembro, eu consegui realizar o sonho da casa própria do meu apartamento lá em Itaquera. Tô muito, muito feliz. Eu tava bem, assim, desanimada mesmo, né? Tive algumas experiências ruins, onde quase eu tinha desistido de comprar o meu apartamento. Aí uma pessoa me indicou a DF e eles entraram em contato comigo, fizeram todo o esforço pra mim, né? Me deram um monte de desconto. Hoje eu estou na minha casa, meu apartamento, ele é lindo, por sinal. Tô muito, muito feliz me sentindo realizada. E eu queria, assim, deixar uma experiência, né? A minha experiência, na verdade, de ter conseguido, não desistam. É um sonho bem próximo mesmo, só depende de você e, claro, com a ajudinha da DF, né? Eles estão de parabéns. Tô muito feliz com a equipe dele inteira. E eu queria mais agradecer mesmo a vocês, né, da DF. E dizer que, gente, sonhar é possível e realizar também. Obrigada, gente.